e que vacina o cavalo, está no projeto ciclano. É uma loucura, Fernanda. Gente, eu espero que o exemplo do Fernando tenha atendido a todos, porque aí é só mudar de área, mudar o nome do projeto, o atendimento, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Foi interessante, sim, a gente caminhou todas as colunas e linhas das planilhas, eu acho que dá para a gente ter como uma boa base. Obrigado. Então, seu Java, se o senhor for fazer um atendimento à comunidade, o global vai ser um atendimento, mas quando o senhor saber sobre as ações separadinhas, o senhor pode colocar ali como cada atendimento uma dessas ações para a comunidade que o senhor quer fazer. E aí, levando o custo de cada atividade, né? O senhor vai fazer ali dentro daquele conjunto para a comunidade? Porque, às vezes, um que envolve esporte, o senhor pode pegar um incentivo ao esporte, o outro que não envolve educação, o senhor pode tentar um outro tipo de verba. O que tiver criança, um pedaço dele pode ir para o FIA. O que tiver idoso, ou tiver criança, idoso, ou separa o idoso, vai para um, o criança vai para outro, mas sempre com o mesmo projeto, que vai ser aquele objetivo que o senhor tem ali. Ok. Muito bom, Ana. Obrigado. Gente, alguma pergunta aí? Eu espero que tenha sido útil aqui o nosso raciocínio, espero que a planilhinha ajude vocês muito. Eu vou mandar ela com o percentual para quem não tem SEBAS, que é a maioria de vocês. Vou mandar uma COM e uma CEM de novo, porque aí vocês guardam lá e eu coloco no nome COM e CEM, tá? Ótimo, vai ajudar bastante. Perfeito. Então, o meu assessor hoje ficou tão caladinho. Tô bem quietinho aqui, só aprendendo. Aqui. E deu para pôr para a sua realidade, Paulo, as informações? Com certeza. E eu ainda não entendi bem qual que é a sua entidade. Ela é pública, né? É escola? Nós somos uma escola pública, estadual. Quando você precisa de verba, você pode pedir para o Estado? Para um projeto à parte? Eu falo assim, para uma complementação ali do que você já faz? Posso, mas não vem. A gente pode pedir, mas esse caminho é um pouco ineficiente, não acontece de verdade. Entendi. Tem que ser por projetos específicos. Você fica com a opção, então, só para os editais, né? Que aceitam instituições públicas, né? Escolas. E o fundo da criança e do adolescente, né? Porque aí você pode escrever o programa, né? Porque instituição pública, você não escreve a entidade. Você escreve o programa que ela executa. No seu caso, dá para escrever o programa e participar do edital. Exato. Aqui nós temos dois ativos agora. Um do FIA, com o xadrez, e um do Pernas Pecuniares, com o futsal e futebol. Bacana. Gente, então é isso. Espero encontrá-los na quinta-feira. Oi. Você vai falar para nós pronas, PCD e emenda parlamentar de uma forma um pouco mais abrangente? A emenda parlamentar, eu vou falar, mas cada lugar é de um jeito, né? Cada estado é de uma forma. Por exemplo, Belo Horizonte tem um sistema, a gente entra no sistema, preenche a proposta. Se a gente for... Belo Horizonte é Minas. Se a gente for para a cidade de vocês, eu já não sei como é que isso está funcionando em cada estado. Então, eu posso dar o exemplo aqui do sistema que funciona para o estado de Minas Gerais. A emenda que vem por vereador também vai depender de cada município, né? Mas, de modo geral, Fernanda, a emenda, ela é uma consequência disso tudo aí. A diferença só é o contato que a gente faz com... Então, você vai ter o projeto escrito do mesmo jeito e a forma que você vai buscar, que é ter um contato com um deputado estadual ou federal e apresentar o projeto para ele, para ele se selecionar. É uma coisa, assim, bem informal. Não tem nenhuma exigência. Até porque não tem chamamento público, né? Então, é mais esse contato. Agora, a forma, isso tudo que a gente falou do projeto, do assunto do projeto, do objetivo, do modelo, pode ser este que eu dei para vocês aí, na hora que vocês estruturarem. Aí, vocês só vão encaminhar o projeto para o deputado. Aí, o que acontece? Se tiver sistema, aí você vai transpor aquelas informações do projeto para dentro do sistema. Mas, pelo menos, no sistema de Minas que eu uso, todas aquelas informações o sistema tem. Quer dizer, todas as informações que tem no projeto são as que o sistema pede. Então, você consegue preencher tranquilamente. Tem, assim, um período do ano que é o mais correto? É tudo, assim, absolutamente informal. Eu, semana passada, recebi a assessora do Fred Costa, falou, Ana, manda um projeto aí para mim, que a gente está com uma sobra de verba aqui, eu vou ver se eu consigo colocar para você receber ano que vem. Assim, é umas coisas bem doidas. O ideal, na verdade, é ter um contato com o deputado, ter já uma coisa mais concretizada com o deputado, fazer ali um óbito com ele e encaminhar sempre aí os projetos que tiver. Aí, dá para você mandar até o do seu contexto integral, do que você faz. Esse que a gente fez global aí, você pode encaminhar. E para a emenda parlamentar, a gente consegue construir, né? Depende da verba que o deputado tem. Por isso que é bom ter esse contato com ele primeiro. Porque se ele não tiver no escopo dele que ele vai financiar a obra, você não vai conseguir colocar. Tá? Aí tem que dar essa sondada antes. Por isso que eu te falei, o ideal é ter uma relação com um ou dois deputados sempre, né? E fazendo aos poucos. Isso, manda primeiro o projeto, depois convida para conhecer, papapá, papapá. Porque aí fica essa coisa que eu estou te falando. A Camila, quando tem verba lá sobrando, ela me liga falando, ó. Sabe como? Para ter essa troca aí. Você está sempre presente lá, ele sempre presente aqui. Mas é tudo muito informal. Tem um grupo de deputados aqui em Minas que começou a fazer chamamento público, sabe? O edital eu achei bem bacana. Eles abrem o edital todo ano. E aí você escreve os projetos, né? Se você estiver na área de atuação. Eles têm priorizado sempre a educação. Eu acho que fica mais transparente, democrático, né? E mais justo. Porque não depende de ser conhecer ou não conhecer, né? Eu achei bem bacana. Mas não são todos, porque não é obrigatório, né? O edital. Eu acho que facilita até para eles. Agora, o PRONAS e o PRONÓ, eu vou passar na manhã, na quinta, mas está tudo fechado, né? Porque parece que todas as regras vão mudar. Então, eu vou passar as regras como eram. Porque igual aconteceu com a cultura, que mudou tudo, né? Então, a gente não sabe. Agora, dizem as más línguas que parece que não volta esse ano mais. Por causa dos problemas de verbo e tal, que eles preferiram concentrar aí nas outras áreas. Mas, de qualquer forma, eu vou passar o contexto, como que funciona, que é importante vocês conhecerem, né? E aí, tem aquela forma de captação da 9.249, que eu também vou finalizar com ela. E, se der tempo, eu vou fazer um extra aí para vocês, que eu queria passar umas regrinhas básicas de prestação de contas que valem para qualquer coisa. Está mais focada, assim, na gestão financeira, né? Que pode, que não pode, que precisa e não precisa, para não ter problema de vocês gastarem o dinheiro errado aí, de forma errada, e depois ter que devolver o dinheiro. Então, seria isso para a quinta, tá? Ótimo. Então, é isso, queridos. Muito obrigada pela presença. Espero vocês na quinta-feira. Vou ver se eu acho os sites aqui que eu falei, mas, daqui a pouquinho, eu disponibilizo as planilhas de orçamento, tá? Espero que quinta-feira todo mundo tenha feito as planilhas de orçamento. Tchau, gente, pessoal. Agradeço a participação de todos. Até quinta-feira. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.